Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre bronzeamento. E pra quem não assistiu, tem outra etapa antes do bronzeamento, que é depilar. Então eu vou deixar aqui o vídeo que eu falei sobre isso, falei um pouquinho sobre a minha experiência extraordinária. E hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês como foi, porque tipo, eu tava, cara, eu tava com isso na cabeça, ó, dos tempos. Eu quero bronzear, eu quero bronzear. Tava vendo aquelas mulheres, aquelas marquinhas, eu sempre achei lindo. E tentei já algumas vezes fazer sozinha, mas nunca deu certo, porque eu não queria ir numa pessoa assim pra fazer. Mas eu falei, ah, vai tá na hora de perder a brilha na cara, vamos, vamos que vamos. Resolvi com uma amiga minha, beleza. A gente marcou a sessão com a mulher e foi pra bronzear. Eu achei uma experiência muito interessante, eu quero levar pra vida. Eu vou deixar um fato aqui pra vocês. E, então, gente, eu achei que a marquinha ficou até boa. Pra mim, que não pega marquinha aqui, ficou uma maravilha. Pegou até. Eu já quero fazer de novo, eu ainda tô com a marquinha, já faz quase uns dois meses que eu fiz. E ainda tô um pouco com marca. Eu quero renovar as minhas marquinhas, ainda não renovei por falta de tempo. Eu resolvi trazer o vídeo pra vocês, pra vocês saberem como funciona. Ah, é bronzinho, aumento, natural, não é artificial, não é aquele que você entra dentro daquele negócio e torna, porque eu tenho medo daquilo. Tá assistindo um filme de terror? Então, tem aquele negócio que aquela mulher fica dentro daquele, tipo, um caixão e te esquenta, Deus é mais. Não tem coragem. O meu foi no sol mesmo. Eu cheguei na casa, foi na casa da mulher mesmo. Chegando lá, ela pegou e... e... e foi, primeiro arrumou minha amiga, porque é mais branquinha, né? Ela é bem branquinha mesmo. E depois me chamou pra arrumar. Foi o seguinte, você retira a roupa. É, arranca a roupa literalmente todinho. Se eu tomar uma marca... é pra contar a experiência inteira, né? Então eu vou contar como que funciona. Aí a pessoa, a mulher vai te mostrar umas fitas, fita mesmo adesiva, e vai te perguntar o tamanho que você quer, tipo, você quer mais fino, você quer mais grosso. E ela vai pregar em você, ela vai ver o tamanho, vai ver se tá bom, se... o rumo. E vai fazer todinho, vai pregar, vai fazer um biquíni com essa fita. Com esse esparadapo também, ela usa. Aí ela faz um molde de um biquíni, você fica praticamente vestido, você pega... nem parece que você tá sem nada, só com fita. É uma coisa interessante. Depois ela vai te levar pro sol, lá é numa maca, que é feito, você fica tipo numa maca no sol. E eu preferi de manhã, e eu também aconselho vocês a irem de manhã, porque vocês pegam só o mormaço, que não é o sol. É tipo aquele negócio quente, mas não é o sol. Eu recomendo que vocês vão nesse horário, pra não ter risco de queimar a pele. A gente foi, aí ela pega e passa em você um produto, passa bem rente as fitinhas ou outro produto, e você fica lá no sol. Aí de acordo com o que vai mudando, com o sol batendo, ela vai te girando, te girando de acordo com o sol. Ela espirra um pouco de água em você, assim, com o tempo também, pra você não fritar. E toda hora ela vai lá, dá uma olhadinha, ela puxa também a fita pra ver se saiu ou não. Você pode escolher fazer banho de lua ou não, eu resolvi fazer, que é descolorir. Eu descolori lá, ela passou um produto em mim muito bom, porque eu queria muito descobrir o que que era, porque, tipo, eu acho que eu nunca descolori tão rápido na minha vida, não demorou nem 5 minutos. Juro pra vocês, foi bem rápido. E descoloriu muito bem, eu amei a experiência. Aí depois que termina de bronzear, né, que você vai descolorir, você descolore na sombra, e depois você vai, toma um banho, tira o óleo, o negócio, passa um creme depois pós-sol e pronto, você tá descolorida e bronzeada. Eu não lembro quanto tempo que a gente ficou lá, mas foi por volta de uma hora, mais ou menos, bronzeando. Acho que não passou disso, não. E não foi menos, porque ela demorou bastante pra arrumar a fitinha certinha. Então, ficou, pegou bem, ficou muito bom. Eu gostei bastante pra, no dia que a gente foi, tava meio escuro, não tava com sol, eu achei que não ia virar nada, só uma massa fez uma marquinha ótima, que até hoje eu tô. Então, eu recomendo que vocês façam, tipo, as mulheres que gostam de marquinha de biquíni, acham bonito, eu acho lindo, maravilhoso. Eu gostei muito, tipo, a autoestima da pessoa levanta, fala igual uma amiga minha, fala, fala, meu Deus, que lindo, dá vontade de ficar olhando pros meus peitos o dia inteiro. Dá a menos, né, gente? Mas é tipo isso, você acha tão extraordinário, cara, quando você vai tomar banho, assim, que você vê aquele trem assim, sei lá, é bonito, eu gosto. As meninas falam que parece que tá vestida, mas eu não tenho essa sensação não, mas eu acho muito bonito, dá vontade de ficar mostrando pro Deus em muito. Dá a menos, né? Então foi isso, gente, eu só queria contar pra vocês como foi, como funciona bronzear. É bem legal, eu recomendo, eu vou fazer o que eu puder fazer, mas vocês têm que tomar cuidado também com a pessoa que vocês vão. E vai numa pessoa confiável, não deixa a pessoa te queimar no sol, pode dar câncer de pele, pode dar muita coisa lá pra frente. Vai numa pessoa bem confiável. Essa mulher que eu fui é muito confiável, não esqueça de passar protetor solar antes de ir no rosto, tá? Faz tudo certinho e fica linda e bruseada. Beijo, gente, até o próximo vídeo. 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 Obrigado.